Uma empresa líder na produção de monodoses de café vai instalar um novo empreendimento em Varginha, no sul de Minas. A ideia é atender marcas brasileiras e também exportações. A multinacional suíça confirmou a construção de uma fábrica de monodoses de café em Varginha. A unidade vai ser instalada no Porto Seco. O governo de Minas comemorou a chegada do empreendimento. Minas Gerais, maior produtor de café do mundo. Itang conta também com o melhor café do mundo. Para quem não sabe, a cada quatro xícaras de café que qualquer cidadão, qualquer pessoa no mundo toma, uma delas sai de Minas Gerais. E no esforço que o governo Romeu Zema tem feito para agregar valor ao café de Minas Gerais, nós temos a honra de anunciar a vinda da Mocoff, uma empresa suíça, com sede em Portugal, que agora está vindo para Minas Gerais, com investimento de 20 milhões de reais, 80 empregos diretos, que vai se instalar no nosso Porto Seco de Varginha, nos melhores do mundo, para fazer história aqui em Minas, para conseguir agregar valor a essa maravilhosa cadeia produtiva do café. O objetivo da empresa suíça é atender a demanda de marcas mineiras e também as exportações para todo o continente americano. A unidade vai ter capacidade inicial para a produção de 100 milhões de cápsulas por ano. E isso será um grande indutor de desenvolvimento e, como eu disse, agregação de valor a essa commodity tão importante para a nossa economia. Temos muito orgulho e vamos continuar trazendo mais investimentos que possam gerar cada vez mais emprego e renda. Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, esses pontos são fundamentais para o crescimento do Estado. E vamos continuar nessa toada, seguindo as orientações do governador Melzema, do vice-governador professor Matheus, transformando a nossa economia por meio de mais agregação de valor. Com isso, a gente vai conseguir gerar cada vez mais e melhores empregos. Obrigado.